Música As fortes chuvas que caíram na região do Triângulo Mineiro não prejudicaram as provas da segunda exposição especializada de Araguari, que teve a participação de mais de 150 marchadores. Ao contrário, os animais provaram que podem atuar nas condições mais adversas, pista alagada e muita lama. A disputa na pista de julgamento foi muito acirrada. Criadores e expositores de Minas, São Paulo, Goiás e Distrito Federal prestigiaram o evento. Minas Gerais lidera quando o assunto é cavalo manga larga marchador. São mais de 90 mil exemplares. E aqui no Triângulo são mais de 30 criadores. A prova de que a raça continua crescendo na região foi a exposição de Araguari. É a segunda vez que acontece por aqui provas de marcha, morfologia e de ação. Não foi difícil trazer para cá mais de 150 exemplares, conta o organizador do evento, Caio Brasil. Nós somos uma grande família e temos uma rede de relacionamento, de amizade muito grande. E o pessoal aqui de Uberlândia, de Uberaba, a região do Triângulo Mineiro Alto Paranaí, do Noroeste de Minas, tem prestigiado o nosso evento. Então nós estamos realizando hoje a segunda exposição especializada. O ano passado, a primeira, nós contamos com 130 animais. Esse ano nós tivemos a participação de 158 animais inscritos, aqui participaram da exposição. Então eu acho que, retomando as atividades depois de tanto tempo, eu acho que nós tivemos um grande sucesso. O Mangalarga Marchador atravessa gerações. O seu Zandonaide, da cidade de Sacramento, e o jovem Marcelo são prova disso. Seu Zandonaide é do tempo em que Araguari era um dos maiores pontos de compra e venda de animais. Em comum com o jovem Marcelo é a paixão pelo Mangalarga Marchador. Frequento essa exposição aqui há mais de 20 anos, certo? E estamos criando o Mangalarga Marchador por uma necessidade. O uso do Mangalarga Marchador para o dia a dia do campo, tocando os Nelores. O senhor é uma das pessoas que acaba indicando novos criadores para a associação? Aqui ontem ganhou uma égua minha, Samoa HZ, que é um criador que é a primeira vez que participa de uma exposição. E a égua foi campeã de marcha e reservada da raça. Isso é uma alegria muito grande para quem cria. E o novo criador que está entrando no Mangalarga Marchador fica mais apaixonado pela raça ainda. Tenho uma paixão pelo cavalo, né? Sempre gostei demais. E fico naquela vida corrida de São Paulo, trabalho lá, mas aí eu com o meu sogro falando vamos voltar porque a gente gosta, vamos investir. Então montando um criatório aí, pensando o que há de melhor aí para a gente começar já bem. O negócio é do cavalo que você pode não só vê-lo, mas também sentir, montar, usar para fazenda. Então eu consegui no Mangalarga conciliar essas duas coisas. A exposição de Araguari reuniu criadores de São Paulo, Goiás, Brasília e de Minas Gerais. Criadores tradicionais daqui ficaram empolgados com os resultados da exposição, sobretudo pela qualidade dos animais e do bom número de participantes. Animal valorizado, criador. Houve uma evolução muito grande no agronegócio, né? A pecuária, bastante evolução. E não tem cavalo melhor que o Mangalarga Marchador para trabalhar em fazenda, para lidar, né? Porque o cavalo foi feito para isso. A gente consegue fazer com o cavalo amizade no Brasil todo, né? É um ambiente excelente para a gente relacionar a família da gente, os filhos. A gente levar os jovens hoje para esse setor, para esse segmento é muito importante, né? O pessoal começa a se interessar por isso e realmente o cavalo apaixona. Os cavalos da raça Mangalarga Marchador ganham espaço no mercado por serem animais belos, rústicos e de fácil manejo. Para o criador Marco Valério de Uberlândia, a raça está em expansão em toda a região do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Cita como exemplo o número de animais inscritos nas provas de Araguari. Hoje com 150 animais na pista, animais de qualidade, animais com campeão nacional em pista, baterias fortíssimas de éguas, de animal puxado, de animal montado. A gente fica muito satisfeito com isso e vê que aqui no Triângulo Alto Paranaíba o Mangalarga está tendo uma resposta excepcional. A segunda exposição especializada de Araguari contou com a presença do presidente da Associação dos Criadores do Triângulo, Álvaro Pereira, que gostou muito do nível dos animais apresentados. É muito bom perceber o crescimento da raça em toda a região do Triângulo, do Alto Paranaíba e do Noroeste de Minas. É uma região extensa que começa lá no Rio Grande, divisa com São Paulo e vai até a divisa com o Distrito Federal. Nós temos hoje cerca de 10 eventos de marcha na região, 5 exposições especializadas, 5 copas de marcha e muitos novos criadores, muitos novos usuários da raça que a gente percebe e você está percebendo isso também aqui. Durante os dias da exposição de Araguari choveu muito, mas não foi problema, pois o marchador se dá bem em qualquer terreno. A chuva não deu trégua aqui em Araguari durante todo o final de semana. E mesmo assim você viu que o Mangalarga Machador se adaptou muito bem a essa pista adversa, mostrando que o cavalo é versátil, né? Porque está acostumado a lidar com gado na fazenda, as condições são adversas como essas que a gente está vendo aqui. É o Mangalarga Machador provando que se sai bem em qualquer pista. Essa segunda exposição de Araguari foi um sucesso, nós tivemos mais ou menos 160 animais julgados, uma amostra muito boa, um nível competitivo muito bom. E mostrando que o Mangalarga Machador é um cavalo extremamente versátil, com muita qualidade no andamento, com muita rusticidade, porque nós tivemos aí dias de chuva, a condição adversa da pista, com muito barro, os animais tiveram um desempenho muito bom durante a avaliação. Realmente o nosso cavalo é um cavalo diferenciado no que se refere à qualidade do movimento, ao equilíbrio, um cavalo realmente muito rústico. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto